Tchau, tchau, tchau E quando a noite vai se agudizando no Paraná da Aurora Os integrantes da vida noturna se foram doidos E a dama da noite gostava comigo, também foi embora Deixaram-se as portas sozinhos de novo, tive que sair Eu saí do que jeito, se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona azul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, da flor da noite da boate azul Quando eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, da flor da noite da boate azul A outra! Essa moda é boa demais, hein? Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sem desculpa Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Amar ainda homem, chorei de saudade Chorei de saudade Foi meu lembra que arda, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me bate Mas que fazer com essa dor que me bate Mata esse amor, me mata o ciúme O dia inteiro te odeio, te busco, te peço O dia inteiro te odeio, te busco, te peço Mas o dia inteiro te odeio, te peço Mas o meu sonho de noite é de beijo e abraço Porque no sonho são meus, ninguém rouba mentira Melhor sonhar a verdade, que amar a mentira E o meu sonho são meus, ninguém c game O ciúme 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.